Fábio Carilli, vamos ouvir o técnico do Corinthians. O intervalo a gente conseguiu corrigir. Com o Cleisson e com o Marquinhos, a gente fica mais agudo, porém você perde um pouquinho mais o controle do jogo, que eu gosto de você ter o controle do jogo. É um jogador que eu sei que é agudo, acompanha o Cleisson desde o Ituano, Ponte Preta, pode jogar tanto por dentro como por fora. Então, melhorou porque o nosso time se impôs, depois que você faz o 2x1, você volta a ter outro controle do jogo, passa a jogar também um pouquinho mais em cima do erro do adversário, que tem que ir para cima. Então, são características, não muda a minha forma de jogar. Hoje eu fui para o 4x1, 4x1, quando estava 1x1, prendendo o Camacho com o Rodriguinho e o Jadson, dois meios por dentro e colocando dois jogadores agudos. Fica um pouquinho arriscado, mas a gente tem que fazer em certos momentos. Carilli, aqui. Nos últimos três jogos, são quatro gols do Cleisson. Desempenho impressionante. O que falta para o jogador desse conquistar de vez o espaço, começar jogando? Gente, eu tenho um grupo, eu não tenho 11 titulares. Começa por aí. O Cleisson, se a gente buscar, não é um fazedor de gols. Ele é um cara que leva, que constrói, que tem um contra um, e que é lá, isso eu sei. A gente tem trabalhado bastante finalização com ele, para que ele melhore, porque ele chuta bem, ele pega bem na bola. Então, a gente está trabalhando ele mais perto da área, ele criando situações para que ele finalize. É um grupo, a gente fez um primeiro turno maravilhoso, tendo uma base e trocando bastante, porque você não consegue manter o tempo todo, mas está buscando o seu espaço, a gente está muito satisfeito com ele desde o início. Fabio, aqui, boa noite. 3x1 podem representar nesse sentido de retomada, até de confiança, em termos de bola na rede mesmo, algo que o time nunca teve esse problema no primeiro turno. Por que passou tanto tempo nesses dois meses, sem marcar dois gols em uma mesma partida? E eu queria que você falasse um pouquinho das laterais. O Léo Príncipe fez uma boa partida, para quem não jogava tanto tempo, inclusive participou de um gol, e o Arana muito abaixo, muito abaixo mesmo. Era até estranho vê-lo jogar, a qualidade dele, ele que é um dos melhores jogadores do Corinthians no campeonato. Eu queria que você falasse um pouquinho das laterais também. Mais do que fazer os gols, acho que a vitória em cima de uma equipe que está na zona de rebaixamento, nos traz confiança, independente do resultado. Tivemos dois resultados inesperados, sendo que contra o Vitória a gente jogou mal, não merecia nada, mas contra o Atlético Goianiense a gente fez por merecer, mas acabou não ganhando. As oportunidades a gente vinha criando, estava faltando fazer, ali perto da área, várias oportunidades, e a gente não conseguiu concluir. A questão das laterais, toda vez que a gente precisou do Léo esse ano, ele correspondeu bem. Até o jogo lá no contra o Chile, os dois jogos contra a Universidade, que o Fagner não pôde jogar, ganhamos aqui, lá ele jogou o primeiro tempo. E o Arana foi um pouquinho prejudicado hoje, pela forma de eu jogar. Depois que o Cleisson entrou, ficou aberto ali, ele teve jogador para jogar. Com o Jadson, eu dei liberdade para rodar, e o Arana está acostumado com o jogador aberto ali. Então, foi abaixo, errou alguns passes, mas eu tenho uma parcela de culpa nesses erros do Arana, por não ter o jogador aberto ali, por ter dado liberdade para o Jadson. Fabio, você acha que essa vitória cria as condições para efetivamente o Corinthians conseguir uma retomada, voltar aos melhores momentos do campeonato? A vitória é sempre importante. Hoje eu recebi uns dados que a gente fica tão focado assim no momento, no próximo jogo. A gente tinha 55 pontos até essa rodada. Foram os mesmos 55 pontos que a gente terminou ano passado. A gente terminou o Brasileiro do ano passado com 55. Na hora que eu vi isso, já estou com 55 e ainda falta 12 rodadas. Coisas que não passavam pela cabeça e recebi esses dados hoje. Sim, espero que seja o início de uma retomada. A gente estava muito ansioso, querendo fazer as coisas acelerado. Uma vitória onde a gente voltou a ter alguns erros que a gente não pode, principalmente o gol tomado. A gente sabia que era ali com o Carleto batendo forte no primeiro pau. e o jogador escapou sozinho e nem saltou para fazer o gol. Espero que seja uma retomada assim, Tomé. Oi, boa noite, Cariri. Aqui do lado do Tomé. Faltando 11 rodadas, Cariri, já dá para fazer uma projeção de quantas vitórias o Corinthians precisa para realmente assegurar esse título? Eu vou falar as contas que eu faço, tá? Não é o que eu passo para o meu grupo, que a gente trabalha de jogo a jogo. São oito pontos de diferença. São oito. Tem um jogo de Santos amanhã, vamos contar que são oito. Faltam 11 rodadas. Eles têm três jogos para tirar isso. Se a gente conseguir cinco vitórias em 11, o Santos precisa de oito em 11. Não é fácil. É impossível? Não. Mas não é fácil. Então, eu trabalho, tá? É um trabalho, não passo isso para os jogadores, mas estou respondendo o que você está perguntando. Se eu conseguir cinco vitórias em 11 rodadas, acredito que eu seja campeão, que é muito difícil de 11 você conseguir oito, que é o caso do Santos hoje. Carilli, aqui. Hoje, na escalação, a gente pode ver as fotos de crianças, dos jogadores, inclusive de vocês. Chamou a atenção que você e o Jô estavam com a camisa do Corinthians. Dá para dizer que hoje você vive um sonho de infância? Olha, eu vivo um sonho desde o dia 19 de janeiro de 2009, quando fizeram o convite para trabalhar no Corinthians. E praticamente todo ano, tendo sonhos. De primeiro ano campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, ter oportunidade de trabalhar com o Ronaldo, ter oportunidade depois de trabalhar com o Roberto Carlos, depois participar de uma Libertadores, que era o sonho de todo o corintiano, ir para o Mundial. Pode ter certeza, né? Que hoje, esse ano, também é um outro sonho. Já falei várias vezes que eu imaginava chegar em uma equipe grande, mas não imaginava que iniciaria em uma equipe grande. Então, eu não tenho nada que reclamar e só agradecer. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Eu queria abordar dois temas rápidos. primeiro, se o senhor teve alguma conversa em particular com o Balbuena, que vinha praticamente de uma tristeza muito grande com a eliminação da seleção do país dele. E ele, de forma muito honrada, se apresentou e ajudou muito a equipe. E segundo, em cima desses números apresentados, é a hora do Carilli ser mais do que já foi até agora, para segurar a onda da galera com relação à proximidade de efetivamente conquistar o brasileiro? Essa questão da ansiedade vale, acho que, mais para mim do que para os atletas. Dias de trabalho, dias intensos, a proximidade de uma conquista grande, não é clara ainda, mas... Ela é clara, claro que não temos ela ainda, mas ela é clara. Então, além de eu ter que controlar meu grupo, primeiro eu tenho que me controlar. Não é fácil, não é? Vão ser aí 50 dias, mais ou menos, de trabalho árduos em busca do nosso objetivo. Qual que foi a primeira pergunta? Desculpa. Ah, Balbuena, a gente vinha falando com ele todos os dias. Eu sabia que ele ia jogar o primeiro jogo, porque dois zagueiros do Paraguai estavam suspensos, por isso ele também sabia que ia jogar. O segundo a gente ficou em dúvida. Então, a gente vinha conversando com ele, monitorando. É um excelente profissional. Não tive preocupação nenhuma com a desclassificação de ontem, com o jogo de hoje. É um atleta que sabe separar as coisas. É um excelente profissional e que a todo momento se colocou à disposição de jogar, desde que não participasse do jogo lá. Boa noite, Carilho. Queria que você falasse um pouquinho, por favor, da importância do Cássio. No final das contas, ele garantiu que a partida se mantivesse um a um, para que pudesse buscar a vitória na sequência. Dessa fase que ele vem vivendo, seleção brasileira, inclusive. O jogo ficou perigoso num certo momento. A gente perdeu o controle. Perdeu o controle demais da partida. Voltando a acelerar o jogo, errando os passes. E o Cássio, desde 2012 que ele chegou, o ano que ele foi abaixo aqui foi 2016. No restante aqui, ele sempre foi muito participativo. Pegou muito em 2015. Mundial, nem se fala. Libertadores e esse ano outra vez. Então, de cinco anos, quatro anos perfeitos. E outra coisa que eu queria destacar, a nossa torcida. Fundamental, um a um, apoiando o tempo todo. Sabemos da importância e quero agradecer o torcedor corintiano por o apoio na partida de hoje. Não só de hoje, como todo campeonato, todo ano. Principalmente depois do jogo contra o Palmeiras no Campeonato Paulista. Sempre do nosso lado. Empurrando, torcendo, sofrendo junto. E isso a gente sabe que aqui tem peso dentro da nossa casa. Cara, o Jô participou das três vitórias desse segundo turno. Nas três com gol. Agora se iguala ao Henrique Dourado, na artilharia do Campeonato Brasileiro. E pelos números que eu estava dando uma olhada aqui, o jogador que ao lado, o Gabriel, mais vezes entrou em campo pelo Corinthians esse ano. Queria que você me falasse um pouco sobre esses números. E sobre o perfil, como você viu ele na partida hoje. Se é aquele Jô que era antes da lesão, se ele já está 100%. Quero te ouvir sobre isso. Sim, o Jô, muito importante desde o início. Mesmo quando não jogou, ficou no banco. Teve uma participação exemplar dentro dos bestiários no dia a dia. Ele ficou poucos dias parado, essa é a verdade. Não ficou muito. Jogou contra o São Paulo, depois não jogou contra o Cruzeiro, mas logo voltou a treinar nessa parada. Só tinha uma preocupação. Que a gente sabe que panturrilha muitas vezes engana. De ele vir e tentar. Então, quando ele deu o sinal ali, então, sinal que já estava bem cansado, não se queixou de nada no vestiário. E a gente sai feliz demais pela participação e por uma sequência que pode ver. Carilli, aqui à sua direita, a gente vai analisando o Corinthians no Campeonato Brasileiro e vai pegando e abraçando alguns números. E tem vários números positivos, mas tem um que chama atenção para o lado negativo. Que dos 16 gols sofridos pelo Corinthians, nove, mais da metade no caso, foram de bolas cruzadas. Perguntei isso para o Jô, e ele deixou claro que talvez possa ser algo a ser mais treinado durante as atividades semanais. Você concorda com isso? Você acha que está faltando um pouquinho mais de atenção e de treinamento nesse quesito? Um pouquinho de atenção, de concentração, porque eu trabalho demais a questão da bola parada. Trabalho demais de cruzamentos. Mas assim, né? Estamos na 27ª rodada. Tomei nove gols de cruzamento. Quantos cruzamentos veio para a minha área? Então, se você colocar uma média aí de 10 cruzamentos por jogos, por jogos, são 270 cruzamentos, você tomou nove. Quer dizer, né? Então, é... Por isso que eu não gosto de me apegar muito a números, tá? Não gosto mesmo. Porque muitas vezes você baixa contra o Grêmio, lá baixando e bola na área, contra o Palmeiras e a defesa se comportou muito bem. Então, é... Que nem gols de bola parada. Outro dia me falaram, poxa, que cuidado que você tem que ter, que você já tomou cinco gols de bola parada no ano. Aí eu perguntei, pô, mas quantas bolas foram de bola parada? Trezentos. Pô, de trezentos eu consigo tirar 295 e tomo cinco, eu tô no lucro. Né? Mas hoje me deixa chateado. Porque não teve disputa. A gente sabia que a bola era ali e o cara subiu sozinho. Poderia até ter feito o gol, mas a gente teria que ter disputado essa bola. Ariely, tudo bem? Ainda nesse contexto da bola aérea, da bola parada, você hoje não teve um jogador muito importante nesse quesito, que é o Pablo. Como é que tá a situação dele? Ele reclamou de dores. Pra domingo contra o Bahia, ele pode voltar? Estamos num período, tá? Vou ser bem sincero com vocês, como eu sempre fui, falar a verdade. Nós estamos num período de cuidado. Ele reclama de uma dor, porém os exames não dão nada. E é um excelente profissional. E isso aconteceu contra o Havaí lá. Ele reclamou de dor, o exame não deu nada, ele foi pro jogo, com 10 minutos saiu do jogo e a gente perdeu o Pablo por mais de mês. Então vou ter cautela nesse momento. Prefiro ficar sem o Pablo, se tiver que ficar lá na Bahia, e depois ter uma sequência do que correr o risco, eu perder o Pablo, que se tiver uma lesão igual teve de 30 dias, praticamente acaba o campeonato. Então a gente pensou, a gente conversou muito, ele concentrou pro jogo de hoje e foi uma decisão minha não deixar ele iniciar. Tinha até uma certa vontade do atleta, mas eu não quis correr esse risco. Tá aí a palavra do técnico Fábio Carilli.